Imagina que lindo. Então não, você consegue aqueles cartões pré-pagos, né? Será que a taxa desse cartão também é altíssima, né? Bandeira aqui, fica com bandeira, você tá de bandeira? Não, peguei sem querer. Vai, helicóptero, vai, helicóptero, rápido. Nossa, aí é dentro do Superstorm. Pega o helicóptero. Ah, bandeirinha, eu pensei que era coroinha. Aqui, ó, já tem dinheiro aqui, ó. Não, atenção, tem uma equipe inimiga de raça. Não, 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 já peguei a caixão de... Passa 5K já, mano. Pô, mano, foi muito engraçado, tipo, tinha a bandeira bem em cima do contrato de caça. Ainda bem que não era coroa, amigo. Mano, não importa se ela é coroa. Exatamente o que eu tava pensando. Por quê? 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 Enfim da pulgar. E o Pelé, o Pelé cantando a coroa. Aí o Pelé, o Pelé cantando a coroa. Aí o Pelé do Kleymar. Aí o Pelé do kleymar. Aí o Pelé do leipz. Só sabem cantar ABC e não precisa falar mais nada. Vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. O Pelé do Elipse não consegue, ele não consegue, é só isso. Ô Pelé, bom dia! A, B, C. Ô, tem dinheiro, vem, 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 vem. A, B, C. Vem, 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 gente, vem, vem, gente. Tamanho, tamanho, tamanho. Nossa, tem quatro cartões virados pra gente aqui, irmão. Agora cê espera, agora cê espera. A, B, C. Os prédios ali tinham um farol virado pra gente, irmão. Sério? Tão mirando de sniper? Mano, tem cara de munição aqui, ó. Eu tô full já de munição. Só preciso de dar caixa agora. Cadê Elipse? Já dá seu dinheiro, Elipse. Quatrocentos? Vai, vai, Lips. Tô chegando, capeta. Só tem duas notinhas de vira-lata. Do sugar daddy do squad inteiro, nossa porra, mano. Duas notinhas de vira-lata amarela. Vira-lata caramelo? Cadê, cadê? Cheguei, cheguei, cheguei. Viramelo caralata. Viramelo caralata tacé, carameira meansards. Veio de 200 caramelo e do negocios, aí meus vira-lata caramelo a gente. Dinheiro aqui, rapaziada. É grana, c deve-ная. Viramelo caralata? Viramelo caralata também é um bom nome de chamar, o caramelo vira-lata. Vira-lata, oh. Do, 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 do. Caramelo vira-lata. Viramelo caralata. Viramelo caralata. Viramelo car, viramelo car.. Ai meu deus, é um camarimbo. Como que é aquele sanduíche? Sanduíche ische? Como que é de... Era o satum de a ische? Vamos pegar nessa banderola ali, mano. Santuíche... Satum de a ische? Ai, não lembro, pô. Muito bem, eu lembro da loca-cola de gelitião. Loca-cola com gelitião. A T de patum, velho. Patum de A T. Patum de A T. Edinho me fudendo agora. Ai, se aproximando! Olha os caras de nós. Lá no carro. Nossa, a gente vai tomar um tirambaço. Nossa, a gente não tiver aqui cheio dos manis. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Tô aqui também, velho. Eu tô cuidando da esquerda. Caralho, faz rapidinho. A gente tá em quatro, né? Esse lá na frente, ó. Lá nos caixas. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Eu vou pegar outra bandeira aqui, ó. Isso aqui vai dar merda, mano. Espera, espera eu stunar, espera eu stunar. Vê o cara, me avisa no dia que ele tá. Tá no caixas, no caixas, não tem uma. São dois squads, dois squads. É pressionado. Espere, velho. Desculpa, porque eu ouvi o cara, eu quebrei o xux dele. Espera aí, aí os caixas percam numa outra caída na parede. Meu, eu tirei o xux dele inteira na parede. Deu no caixinho ainda. Hum, ele deitou, tá por fora, tá por fora, tá por fora. Tá muito na merda, mano, muito na merda, muita merda, muita merda, muita merda. Deu bado, deu bado. Falta um... Tô mano lá de dentro, lá no caixa ainda, lá no... Foi, 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 foi. Tem mais? Tem mais? Mano, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro no chão, velho. Vote inimigo assim lá. Chegou lá no final, lá na esquininha. Tá aqui, ó. Eu tô healando, alguém pega esse cara pra lá, me morde. Tô aqui dele, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Derrubado, derrubado. Eliminado, eliminado, velho. Caralho, pss. Tô pegando mais na direita, aí no mercado, tá vindo daqui, ó. Tá indo. Nossa, tem que... Ah, não, não posta, tira em mim. Mano, entra, entra. Cara, apareceu, cara, apareceu. Quebrei um shield aqui. Falta mais um, falta mais um. Mais um, mais um, tem mais um Endres. Calma, eu tô healando, eu vim só pegar a flequinha dele. Vinto do drop shot. Alguém... Ele tá aqui, em algum lugar? Mano, eu tô pegando, mas ninguém não é dar. Se o cara tiver aqui, tá de... Eu tomei tiro do posto. Alguém, alguém matou o cara do posto? Não. Então eles estão no posto. Na hora que eu tava entrando, eu tomei do posto. Do posto de sniper, acabei de ver. Onde, onde? Posto de sniper. Ele tá no hamburguer? Ele tá no hamburguer ou tá onde? Ah, tem o caminhão aliado. Ah, que trouxa. Morto, morto. O caminhão tá morto. Tem uma carga. Tá aí, acabou? Não, 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 não. Tô finalizando o chão. Tô pegando mais nada aqui, não. Vamo matar, vamo matar. Vamo se conectar com a cautela. Topo, Drezzi. Tem que lembrar que eu tô sem C4. Fante aliado acima, começando varredura. Eu preciso de placa, Drezzi. Dropa pra mim, compra pra mim. É gulag esse cara ali atrás. Eu tô inventadinho, hein? Olha lá. Olha, 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 olha. Ah, não consigo marcar. Mas caiu aqui na frente, mano. Beleza. Caiu na paçoca, caiu na paçoca. Tem cara, tem cara e torre de topo. Cuidado, torre de topo. Eu tô indo dar uma olhadinha. Pera aí. Chega aí, chega aí. Tem um helicóptero no estacionamento, hein? Carigero. Tô te dando cover do patife aqui, mano. Vai, patife, me dá curve, me dá curve, me dá curve. Vai, eu te dou curve. Não, tô indo com você, foda-se. Curve é o caralho. Cara, será que eles pegaram um caixa? Não tem um baby antes. Ou foi só eu e vi que parou? Que eu confundi. Não sei, não sei. É, foi isso. Ó, por fora, por fora. Ó, tá ali, tá ali. Ó, tá aqui. Eu digo aqui. Ó, eu digo aqui. Tem mais um, tem mais um ali. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Por fora. Tem aqui. Topeado. Calma. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Ele tá aqui atrás, mano. Mano, tem dois carros circulando aqui, cuidado aí. Sem shield, ele. Sem shield. É, gulag, gulag, vindo, gulag, vindo. Tem dois caras aqui do meu lado, hein, mano. Ai, onde você tá? Desmantou alguém, hein? Matei um aqui. Ai, quer que... Ai, quer que... Ai, quer que... Finalizou, mano. Que arma é essa, mano? Ah, fall, desgraçado. Ele tá até do carro aqui na minha frente. Tá de fall, mano. Mudei essa arma, mano. Ai, eles. Cadê? Cadê? Correu, correu. Não sei pra onde ele foi, não. Não, eu vi aqui... Você é o próximo. Eu vi, mas não vi mais aonde. Tô pegando... Tá na esquerda, não? Tô à frente, Lips. Beleza. Ah, ele tava aqui? Sério? Nossa senhora, mano. Eu olhei aqui e dei dois na cara dele. Mas eu peguei outro cara, peguei outro cara. Peguei um cara aqui, ó. Não era esse que eu tinha pego, não. Esse aqui tava de ghost. Eu peguei um cara pro lado do pink roxo, aí. Deixa eu ver seu cara de novo. É, tá ali... Tá correndo na gente, mano. Bem na minha frente aqui, ó. Acho que ele tá dentro dessa garagem. Me fudendo. Você tá voltando o Brasil aí de frente. Você mereceu. Não tem mais grampão aí que isso. Vamos mandar... Tô indo na caixa. Tô indo na caixa, tô indo na caixa. Tô indo na caixa. Aonde, onde, 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 onde? Não, ele tá tirando um helicóptero. Tirei os shows. Tem cara na caixa. Calma aí que eu vou comprar o EV. Segura, 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 segura. Volte aliado acima, começando uma redura. Ele foi de ghost? Fati. Fati. Desculpa, desculpa. Eu tava ouvindo passa. My bad, my bad. A caixa ainda tá aqui. A caixa ainda tá aqui. A caixa ainda tá aqui. Ah, é a nossa, pô. É lógico que tá aqui. Tem cara no topo do prédio ali onde eu marquei azul. Eu vou lá pegar meu loot. Fati inimigo acima. Hum, mais um vent aí na nossa cabeça. Nosso prédio não tem. Seu ciclo tá se fechando. Bastante verba aqui. Bastante situação humanitária positiva aqui. Patife me dá cover. Momento 200 da desgraça acontecer. Patife me dá cover. 주�agem de zuf AHRÊSIAUII. Que desgraça de novo. Ele conseguiu. Mano, mas um summon seguro. Você chegou a assistir. É de novo, oفonjo daquelainizada. Tava partindo. Você sabe que eu não vi? Mas eu cortou tudo isso. Vai favor, não ovo. Mano, foi muito ruim. Foi bom, é bom, é bom. Mano, é bom. Eu tava na tela parassinha nessa. Mano, eu pego... Eu pego todo mundo que ele esquerda. Sou olho à direita. Um monte ali. Tô olhando à direita. Se deitar minha vida tem a sek. É porque eu só queria te dar confiança, Adrian, aí você tem que entender. Pulou, tem cheiro de... Compraram o cara lá no prédio, no nosso prédio. Compraram um cara? Inclusive eu tô levando o tiro daqui. Daqui da onde? Nossa! Ai meu Deus, não me acerta, pelo amor de Deus. Da onde? Caralho. Carga rara a bordo. Carga rara. Carga rara. Carga rara. Peço o nome de cachoeira, né Carga rara. Carga rara. Carga rara. Vamos visitar as cataratas do Carga rara. Mandeiro soque, mandeiro soque. Mandeiro soque. Estejam avisados. Foda-se. Na loja, na loja. Ele parou na loja, parou na loja. Não deixa caçar o dinheiro não, deixa caçar o dinheiro não. Foi, 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 foi. Boa, 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 boa. Caixa de placa, caixa de placa no lado, caixa de placa no lado. Caixa de placa, caixa de placa. Caixa de placa, querem? Ih, derrubaram o helicóptero do nosso lado, derrubaram o helicóptero do nosso lado. É o esponja encarregado. Dá pra pegar os caras abrindo a caixa. Caixa de placa de placa. Ele me faz. Eu não preciso, não preciso, tô com ele. Eu preciso. Mano, os caras tão aqui abrindo a caixa. Nossa, eu tomei mais na empada. Não sei da onde. Do prédio. Ah, é do prédio, é do prédio. Estão indo lá, estão na caixa. Estão lá, estão lá, estão lá. Isso é pra mim. Tá abrindo a caixa, um. Tira a marcação, pelo amor de Deus. Um tem shield deitado. Dois tem shield. Dois deitado. Tem mais um em pé sem shield. Cadê o sniper? Cadê o sniper? Finalizei um. Deitei mais um. Tem três deitado, mano. Ai, meu Deus. Que hora pra recarregar, velho. Finalizaram. Tem um em pé só acho que eles... Um atrás do cara. Isso sou eu. Tá, ainda não tem. É, tem outro. Vamos pegar o estilete, caras. Vem, 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 vem. Vamo, vamo, vamo. Vou contigo. Cadê? Caiu, foi dentro dos caras aqui? Vante aliado acima, começando varredura. Não vi. Acho que já foi ainda ali. Não, não foi não. Tô tomando, tô tomando. Tô tomando pra ele ali. Tô tomando pra ele ali. Vai, entrei no carro. Só vai, só vai, só vai. Tô tomando medo. É sério? Vai, devido. Vai, devido. Vai, devido. Entrou, entrou. Ó, carro atrás de você ali. Carro atrás de você ali. Oi, vi. Vante aliado acima, começando varredura. Sem shield ele. Caiu fedendo, caiu fedendo. Matou, matou, matou. Pegou o cara aí. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tem muita bomba aqui. Tem muita bomba aqui. Ô, ô, pode vir vir. Tem muita gente aí, eu acho, mano. Lançando. Ele tá no meu prédio. Ele tá no meu prédio. Tô vindo pra esse aqui. Tá no meu prédio, tô vindo. Tá subindo. É só um. Derrubado, derrubado esse. Era só um, né? É, eu derrubei um, mano. Manda um explosivo. Nossa, a Drizzy mais cala, velho. O cara... Acabou os caras aqui? Acabou os caras aqui? Não, não acabou não. Não acabou não. Claro, claro. Porra, é um loot da caixa que os caras abriram. Não conseguiu. Eu peguei... Eles soltaram tudo, mano. Peguei um e vi só. Eu soltei um e vi também. Tinha um ataque dos caras. Agora o dinheiro, não sei o que aconteceu não. Acho que sobrou um e ele soa com o dinheiro, velho. Alguém precisando disso aqui? Eu não dei equipa de mim nada. Alvo da caçada, Nath. Ah, olha onde ele ficou. Olha onde ele ficou lá, ó. Ah, ele foi lá e veio outro cara. Tô indo. Cadê o carro? Cadê o carro? Vamo lá, vamo de carro, vamo de carro. Tá com trofé ainda. Nossa, ele tá colado em vocês já? Não é, Gulag é algum. Acabei de ver, foi pra esquerda. Passando esquerda atrás do muro. É só um, será? Foi atrás do muro. Não, ele veio os amigos. Vai, Driss. Vem, Driss. Apertei, apertei, apertei. Pode pular. Ué? Você não vai na caça? Eu achei que você ia levar. Vamo lá na bate, pô. Aqui, aqui, ó. Por cima, aqui, ó. Por cima, Bubon. Olha, Lipo, você tá fora ali? O cara tá longe pra fora. Tá indo pro carro ali, pegou o carro. Ah, é esse cara ainda? Pegou o carro? É. Ué, duquei. Ah, se aproximado. Me busca aqui, mané. Caralho, vazou, hein? Você tá indo pra fora da safe. O Braia. Me, Braia. Braia. Meu Deus, olha o Braia. Guarda um lugar pra mim. Eu tenho uma caixa de plaqueta. Eu tava fazendo itinerário ali, velho. O problema é o som desse carro. Eu não escuto nada quando eu tô nessa porra aqui com vocês, velho. Eu muto, eu muto. Ah, peraí, espera eu. Caralho, quase que eu levo na caçamba. Ainda tem mais coisa lá no loot. Se você pegar, tem tipo umas caixas de munição, caixa de plaqueta. As caixas que ainda tem cara em cima do... Em cima do rolê lá. Eita, caralho. Quantas... Meu Deus. Quinta coisa. Tem uma caixa de munição aqui já, hein? Montando munição. Foi o cara aí, mano. Não, não, eu quero não. Vamo nessa. E aí, 60 mil. Não, tem que ser aqui. Ah! Revitem, revitem. Eu morri. Eu vi dentro da árvore ali. Meu Deus do céu, não para de pegar coisa. Bora, diabo. Capeta Sanai, demônio. Eu tô aqui de arma, as três vezes tentando. Eu vou na caça, eu vou na caça. Onde ele tá? Não, eu trovo, você tem... Tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você tá no câmbio. Tá na hora. Jogou o C4. E se... Na piscina, na piscina. Na piscina também na merda. Daí tá atentado. Tá ali ó, tá ali ó. Peguei. Tá ali ó. Peguei. Alvo avistado. Tem os dois aí, os dois aí. Os dois juntos. Os caras estão sabonetados, mano. Tem tiro de novo. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Aceita a morte, véi. Vai morrer no soco. Vai morrer no soco. Vai morrer no soco. Caralho, se esconde pra porra, velho. Caralho, os caras são muito lisos, mano. Isso, cara. Tô, não sei. Tão... Os que tão precisando aí, vão pra ajudar. Vão, reviveram lá no prédio. Uh, lá lá. Ué? E essa é o que a senha? Tô acima com o cão do brai. Caralho, que delícia. Quanta ação, mano. Ação desenfreada. Opa. Sobe, sobe, sobe com o brai. Sobe com o brai. Sobe com o brai. Sobe com o brai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Perdeu o pãoz do Braia aí, mano. Ah, vai ficar aí. Aí, caralho. Cheguei o chute dele. Já se aproximando. Vá o braçal, segura. Porra, ia meter o Braia com o cara ali, mano. Perseguição policial, roleplay. Eles pararam no poço, né? Uhum. Olha, no muro, no muro. Em cima, em cima, guys. Em cima, guys. Em cima, guys. Em cima, guys. Ai, cara, que... Não! Porra, lives. Acabou a minha munição. Aí, o capo acabou, acabou o capo, não. Porra, lives. Meu Deus, cara. Que aconteceu, velho? Começou a chover. Mano, eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais, cara. Eu tô vindo o passo. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá aqui dentro. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Tá de shot. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tô vilando. Acho que tem que passar o Ferraz, hein? Nossa, abra pra porta, abra pra porta. Tem, 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 tem. Me levanta, me levanta. Cadê? Matei, 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 matei. Boa, boa, pô. Faltou essa parte dessa informação aí. Me levanta, me levanta, me levanta. Tá se fechando. Caralho, que loucura, mano. Que partida cheia de frenetice. Verdade. Mano, é muito da hora pegar carro e ficar com a entrada dos maluco, velho. Tá maluco, maluco. Ué, Delizio, achava que tem um que não gostava dessa porra, mano. Então, mas agora eu gosto, velho. O cara roubou meia-doze, mano. Vou morrer, caralho. Não tem trofe system. Tem, tem, tem. Tá aqui no meu botico. Pera, espera o livro, espera o livro. Ah, preciso comprar a placa, preciso comprar a placa. Eu tenho o capo de placa. Vou ficar na minha frente. Capo de escopeta aqui. Tô rilando. Viram pra onde ele foi? Foi ali pro fundinho, atrás do posto. Direita, direita. Tô dentro. Deitado, eliminado. Equipe eliminada, vai. Boa. A Ben... A Ben foi de vocês? Foi minha. Não, não estou. Foi minha, foi minha, foi minha. Bora, 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 bora. Essa aqui vai valer pro campeonato, hein, pessoal. Caramba, essa aqui tá até igual. Eu peguei de placa, tem placa no chão aí, placa e máscara. Não, 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 peguei, peguei. O carro passou por exemplo, eu peguei. É carro, hein? É carro. Prepara as armas. Vai atrás, Drizzy, que ele não consegue... Agora é o Braia, agora é o Braia. Vai, 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 vai atrás. Perseguição, perseguição. Prepara as armas, prepara as armas e vamos arregaçar esses malucos, vai. Não quero dar disnipe, ó. É, pô, é, pô. É, pô, 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 é, pô. Ih, lá, 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 lá. Meu Deus do céu. Vai, pega, pega, rapaziada. Pega, que que é o Braia? Meu Deus, mano. Vai, pô, vai, 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 vai. Tá sem shield, mano. Boa sorte. Vai lá. Caralho, cara liso, mano. Caralho, é um pack, né, velho. Foda-se, foda-se, volta, volta, volta o Braia, volta o Braia, volta o Braia. Volta o Braia, volta o Braia, volta o Braia. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai que atrasa o Braia, mano. Caralho, barulho. Caralho, barulho. O cara parou. Ele conseguiu revivir os amigos dele. Sem fudendo. Ele pariu. Onde ele parou? Onde ele parou? Onde ele parou? Você foi o herói, mano. Parabéns. Subiram, subiram na lanchonete. Tem um atalho no lanchonete sem... Tem um atalho no lanchonete sem... Tem um atalho no lanchonete sem... Em cima do lanchonete, cara. Cuidado, cuidado, cuidado. O círculo tá se fechando. Au, au, au. Tem em cima do mercado. Foi esse despedido? Foi no mercado, eles caíram no mercado. Caiu, caiu dentro aqui. E do mercado, pegou ou não? Não, não. Mais um aqui caído. Tem no mercado, tem no mercado tirando em mim. Tô vendo. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Peguei a amarela. Tô indo. Ah, não sai nem me impedindo. Um em cima e um em baixo. Tem em cima aqui, ó. Tá aqui, Chaco. Tá indo. Tá atrás da caixa, mano. Tá ali, tá atrás da caixa de madeira aqui. Passou. Saiu correndo, saiu correndo. Tá aqui. Tô indo. Deitou. Não, mano. Não tenho de vida, velho. Ele tava apoiado na porta. Ele tá na merda ali. São três caras. São três caras. Levanta, Funk, Funk. Funk, Funk. Volta, 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 volta. A caixa tá aqui, vem, Funk. Eu tô te dando cover, vem. Tô não, tô não, tô não, tô não, tô não. Cover do Patif. Ai, tô tomando um ensino no mercado. Levanta, levanta. Levanta nós, Funk. Não para não, não para não. Vai, Funk. Vai, Funk. Que dinheiro fodeu. Eu já derrubo o cara de cima. Eu vi o cara de cima. É o cara de cima. Corre, corre, corre. É o squad inteiro lá ainda, tá? Caralho, mano. Pelo amor de Deus, Patif. Dá cover, mano. Vai, 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 vai. Derrubi o maluco ali no meio. Eu tô entrando aqui e vou ficar até amanhã. Tô indo na caixa, tô indo na caixa. Caixa de cima, morreu. Não tô sem munição, não tô sem munição. Pega aqui, pega aqui. Tem muito loot em volta, mano. Achei, achei aqui já. Tomei, tomei do S. Tomei do S. Tomei do S. Tomei do S. E como que tá isso, os outros caras? Aqui não tem mais ninguém. Achei o cara aqui. É, tô tomando muito. Tomei. Tomei. Tomei do S. Tomei do S. Do S mesmo. S? Cara, eu nunca vejo pelo... S, 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 S. É do... Ó, tão ruxando, tão ruxando o posto. Tô trazendo o posto. Vem, 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 vem. Clim, cê pegou o carro? Tá fugido? Não, peguei com a sua irmã. Não, 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 não. Ok. Tá. Tem uma mara ali, ó. De munição, mano. Comparar o carro ali. Mano, o que que aconteceu aqui, velho? Comparar o carro ali na loja. Tem o cara ali no... Atrasa a loja ali ainda. Eu nem entendi. Ah, tomei. Tá tirando em mim. Da onde? Do posto, do posto. Tem dois squad no posto. Dois squad no posto. Ah, mano. Ai, tá indo pra cima. Tá se aproximando. Realicando da zona segura. Tomei uma snapada. Da onde? Do SE. Eu dei tem um... Vai, vai dar pra me salvar? Mano, eu dei tem um... Vai dar pra me salvar. Tem um cacho placa, caralho. Guys, dá pra me salvar, guys. Tem um caído dentro do poço, tem um caído dentro do poço, mano. Tem um caído dentro do poço. Tem dois. Tem um em cima e um... Ah, tá aí na garagemzinha do posto. Puta, a gente vai ter que errar aí, mano. Tá na garagemzinha, aquela garagemzinha do posto na direita, e tem um deitado em cima. Eu tô indo pro fora. Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, pelo amor de Deus. É a última vez. Ah, caralho. Quatro alvos ainda estão na luta. Mataram, mataram, mataram. Mataram, mataram. Tô voltando, tô voltando. Atrás do post que eu vi. Eu acho que tem dentro a elipse. Não, que dentro não tem não. Mano, o cara que mataram ele tava aqui. Tava aqui pra frente, mano. Na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua. Esse que tá ofendendo o funk da direita. Que foi? Caramba, o que? Chega! Que partida! A gente conseguiu virar pro player, pô! Drezze, a partida dos sonhos, Drezze. Caralho, moleque. A gente conseguiu virar pro player, ficar andando de carro por aí e não morrer, mano. Como é que ninguém lançou um C4 em nós, velho? Lançou, velho, mas tinha um troficista enfiado no meu boga ali o tempo todo. Vinte e nove mais quatro, trinta e três. Nossa, era campeão, era campeão no campeonato lá, velho. Quarenta e cinco, velho. Isso aí o Nino matou sozinho hoje. Foi isso mesmo. Numa partida, ele matou quarenta e uma. Quarenta e uma sozinho.